Esse meme é muito engraçado, gente. Tá lá o carinha do Dark Souls, o caçador de Bloodborne, tentando pegar o item, pulando, 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 tentando pegar o item. O lobo chega, come o negocinho. Olha que cara de deboche da língua, mano. Tá no pé, que eles ficam dignados, mano. O lobo joga um negócio lá, um negócio muito doido em cima deles. E acaba com dois. E aí, seus farofeiros, tudo bom com vocês? Mãe aqui, bora continuar nossa jornada aqui em Sequiró. Ai, no último vídeo a gente matou aquele caboclo ali. Vamos continuar então. Eu aprendi já que a gente tem que trabalhar muito em stealth aqui nesse jogo. E sempre indo por cima das coisas, né? Que isso vai ajudar muito. Gente, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá? Sinto dentro aí no inscrever-se, tá bom? Vai ser muito top ter você por aqui, vai ser muito bom. Então, ajuda nós aí. Tem um monte de cara aqui. Vamos tentar pegar furtivamente. Beleza, a gente pega esse aqui. Só que esse aqui vai me enregaçar. Eu tô com medo dos demais. Eu tô com o L1 segurado, regaçado. Caçamba! Pera, 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 pera. Desmarca, 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 desmarca. Vai lá que tem um cara ali. Tem um cara ali que vai ficar me... Tem um cara me atirando aqui. Caçamba, mano. Sai, nojento. Caraca, esse cara aqui vai me ferrar. Beleza, tem um itenzinho aqui. Não, desencosta, filho. É uma cerâmica. Mentira que o cara tá me atirando flecha, mano. Como assim? Mas que arregaçado. Sai, seu nojento e fome. Olha aí, pera. Tem como ir pra aquela árvore ali. Por que eu queria... Eu ia querer ir pra cá. Por quê? Olha, caraca, caraca, caraca. Caraca, me lasquei. Mano, não apareceu a bolinha. Eu fiquei curiosa. Por que eu ia querer ir pra cá, velho? Tem uma bolinha ali. A gente vai ter que tentar pular nela. Meu Deus! Não. Você é burro, cara. Que loucura. Vamos pra ali. Ok, a gente já pega um aqui. Regaça. Tem um que acabou de chegar. Tentar matar logo esse nojento. Pega, seu nojento. E vamos logo ali. Porque tem um peste ruim. Eita, lasqueira. Apareceu mais. Tem um peste aqui que fica atirando. Sai, meu nojento. Meu Deus do céu, mano. Tá jogando... O que ele tá jogando em mim? Sai. Meu Deus. Sai, meu nojento. Que arregaçado. Cacete, mano. Que bicho grande, mano. Que bicho enorme. Caraca, ele veio dar cular. Como é que aquela hora eu não vi ele? Caçamba, mano. Caraca, ele não para. Ele nem parece que é tão gordo. Mano, ele é gordão. Era pra ele ser pesado. Mas ele é muito rápido nos ataques. Vamos subir. Ele é muito rápido nos ataques dele, mano. Que isso? O filho da mãe tá me jogando em alguma coisa. Pera aí que eu vou tentar acabar logo com esse aqui. Sai daqui. Nojento. Infame. Tá se afastando de mim. Ele tá se afastando de mim. Não. Caçamba. Tem um monte, velho. Tem um monte de cara. Agora ferrou. Agora ferrou muito. Joga shuriken. Sai nojento ruim. Beleza. Acabamos com um. Vamos tentar. Vamos subir. Tentar pegar um de cada vez, né, velho. Tentar pegar um de cada vez. E depois a gente pega o gordão. Caraca, velho. Esse gordão é da pesada, viu. Vai, mata ele logo. Dá um parry. Dá um parry, por favor. Dá um parry. Nossa, mano. Não, não, não. Sai, 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 sai. Deixa eu pôr a cabacinha. Ai, caraca. Aquele daí tá quase morto. O problema é que é o gordão que não deixa, mano. Fico usado. Filho da mãe, o que é isso? Tu tá quase morto. Mano, o bicho tá quase morto, velho. Mas não sai de perto do grandão. Como é que eu vou matar ele? Olha, tira algum HPzinho. A shuriken do gordão. Nossa, mãe, que bosta. Tem que caçar. Merda. Aqui tem um. Não, 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 não. Caçando. A mira puxou pro outro. Já muito era aqui, clã. Já era. Mano, o cara é insistente. Aí, beleza. Consegui matar um. Agora a gente tem que sair daqui o mais rápido possível. Ai, caraca. Minha vida já era. Minhas cabaças. Meu tudo, velho. Acabou tudo. Cadê o carinha? Fica junto, mano. Que merda. Filho de uma mãe. Tem esse negócio que ele fica jogando na gente. O shuriken pega bem no bichão. Sai de perto desse grandão. Seu filho de uma égua. Precisa desse gordão sozinho. Beleza. Vou pegar o cara sozinho aqui. Filho de uma mãe. Vou morrer pra esse cara, velho. Como é que pode? Merda. Caraca, velho. Como é que pode? O cara é forte, mano. Mano, eu só levo uma cara. Pega, seu nojento. Mas agora eu tô com uma pastilha só. Ih, eu tô com um problema com aquele gordão ali. Tirei metade da vida dele com a shuriken. Beleza, e agora? Mano, não dá pra desviar isso aqui. Sem condições. Cacete, o gordão tá aqui, mano. Eu pensei que ele ia me ver. Morre, seu infame nojento do capriloto. Agora todo mundo me viu. Beleza, mas eles não são tão fortes que nem o gordão. Foco, 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 foco. Caraca, mano. Dois não, dois não, dois não, dois não, dois não. Dois não. Dois não. Vamos fazer a minha guarda. Filho de uma mãe. Dois não. Dois não, já disse, fica samba. Beleza, passei com muito custo, velho. Que custo. Isso aqui custou, viu? E aqui? Tem uma senhora tocando alguma coisa. Amuleto de guiso do jovem lorde. Um amuleto de guiso recebido de uma idosa, a qual pediu que ele fosse ofertado ao Buda. Amuletos de guiso protegem seus portadores através da proteção divina do Buda. Se alguém tiver um amuleto que pertence a um terceiro, é de bom grado ofertá-lo para o Buda. O escutor no templo de Lapidado pode aconselhar em como ofertá-lo. Beleza. Aqui, ok. Aqui a gente vai seguir. Ai, caraca. Sempre tendo em mente a furtividade e as alturas, né? Eu vou sempre ficar nas alturas. Eu vou sempre para cima. Eu vou sempre procurar de cima. Porque de cima eu tenho uma visão melhor das coisas. Eu não quero deixar passar nenhum item. Nada, sabe? Olha só. Tem uns bichos lá, ó. Bem ali na frente. E tem um item bem aqui, velho. Olha só como a gente deve observar bem as coisas. Açúcar de gatinho. Xô, né? Então, isso aqui é para mim ficar invisível, né? Tipo, os caras não vão conseguir me ver. Beleza. Vamos voltar lá para a riba? Vamos ali para cima. Abaixadinho. Vamos pegar aquele cara bem ali. Pelo menos pela costinha, né? Caraca, isso é um... Caraca, isso é um canhão, mano. Ele está no canhão. Ganhei pólvora. Caramba, ganhei uma pólvora aqui. Maravilha. Aqui eu já tenho uma visão maior das coisas. Eu vou tentar pegar mais furtivo aqui. Caraca, é muito bom tentar pegar as pessoas furtivamente, velho. Olha isso. Tipo, aqueles ali não teve como, né? Eu vou subir de novo. Para ver se eles não me veem. Cara, isso é muito burro. Ai, que burro dar zero para ele. Você não me viu não, filho? Então, toma aí, vai. Toma aí, vai. Toma aí, vai. Pega esse bearzinho delícia. Morreu todo mundo aqui? Por aqui? Tudo se controla? Não, ainda tem um aqui. Ainda tem um por aqui ainda. Sai, regaçado. Caraca, mãe. Ainda me deu dano, nojento. Tudo sob controle por aqui. Então, vamos sugar. Ok. Vambora, vambora. Ainda só, tem umas coisas por aqui. Galera, quem não é inscrito no canal... Se inscreve. Ai, Jesus Cristo, amado. Morre. Se inscreve aí no canal, tá? Vai ser maravilhoso ter você por aqui. E aqui tem o que mais? Tem algum item? Tem um NPC aqui. Beleza. Conversei com esse comerciante aqui. Ele me vendeu algumas informações. E assim, é curioso aquele negócio das informações sobre... Eles sempre falam sobre aquela noite. Tipo, o Pequeno Lorde mencionou aquela noite que eu não lembrava o que aconteceu. Eu não lembro o que aconteceu, né? O meu personagem aqui, ele não lembra o que aconteceu. Essa noite foi importante. Tô curiosa já. Cheguei mais um, escutou. Vamos repousar. Repousar. Aí. Ai, esse vídeo já tá grande já o suficiente, gente. Vou ficando por aqui pra não ficar muito longo, né? Próximo vídeo a gente se fala. Deixa aí nos comentários. Dicas, né? Sobre essa próxima área que eu vou avançar aqui. Quiser me adicionar na PSN pra jogar Blood ou Dark Souls, né? Coop, infelizmente esse aqui não tem. É só ir na descrição do vídeo que vai tá a minha PSN aí, belezinha? Vejo vocês no próximo vídeo. Super beijo. E tchau, tchau.